Alô amigos do canal, bom dia pra você, manhã de domingo, né? Manhã de domingo. 20 de junho de 2021, eu estou aqui no sítio Bom Jesus, aqui do Heraldo. Bom dia, Heraldo. Bom dia, senhor. Tudo na paz? Tudo na paz. Tudo tranquilo? Tranquilo. Eu ia passando aqui pela estrada, você estava, a estrada é aí, ó, com destino a outros locais, você estava aqui capinando, eu te conheço, a gente já tinha sempre marcado, sempre falava, né? A gente fazia um vídeo aqui da sua localidade. Muito bem. E agora chegou a oportunidade. Você mora aqui já há quantos anos, Heraldo? Há 10 anos. Até 10 anos. Você, sua esposa, né? É. Eu perguntei a você o que é mais aqui predominante pra você, aquilo que você mais vende. Você falou que é o Andu. O Andu e o Aipim. O Aipim também? É, o Manteiguinha. Você planta aqui só o Manteiguinha? É. Quem chegar aqui e querer comprar, compra. Compra, sim. Compra. Compra. E vende por caixa. Por caixa. É. E quando você vem diretamente assim por caixa, é pra supermercado? Como é que é? Não. Eles vêm e compram aqui. Compra aqui e eles fazem. Isso que... Manezinho compra aqui da sua mão? Hein? Manezinho? Manezinho. Ele sempre comprou já. Pronto. Tem uma bis, parece, né? Gente boa ali, Manezinho. Eu fiz um vídeo com ele. Ele sempre compra aqui. É, isso aí. E o Andu é isso aqui, né? O Andu é aqui. É, o Andu. Você tira... Agora que não tá tendo, agora tá florando. Tá florando. Você tira, limpa direitinho e vende. E vende. Quanto é o Lidia Andu? É, dez coto. Dez, né? Dez. Isso aí tem que fermentar, né? Isso aí é bom. Você sabe preparar o Andu? A Lidia Maria. Você deve ser um cozinheiro... Um exímio cozinheiro. Uma farofa. Uma farofa, hein? Uma farofa com um tostinho lá do mar. Frita o tostinho primeiro, né? É. Deixa bem crocante, não é isso? Faz a farofa. Faz a farofa. Diz aí, vamos pra lá? Ali é a sua residência. É isso? É minha residência. É, rapaz. Você se sente feliz aqui? Eu sou feliz aqui. Sente, né? Sim. É uma tranquilidade. Aqui moram você e sua esposa. Minha esposa. Porque eu nunca tinha entrado aqui. Eu passo aqui diversas vezes. A gente sempre encontra em outros cantos aí, né? Exato. Às vezes lá na sede da associação. Mas hoje foi o dia, né? O dia D. O dia D. É aqui que você reside. É, eu fico aqui. É, rapaz. Barra aqui. Pode entrar? Pode. Com a sua permissão. É. Por quê? É. Não pode ir. Passou lá na rua, gritou. Na rua, na estrada. É, rapaz. Ali é o fogão de lenda. Aqui é o fogão de lenda. Oh, rapaz. Bom dia. Bom dia. Como vai, senhora? Ah, queridinha, encontrei com a senhora aqui. Ah, já vi na rua. A senhora estava ali, não foi? Foi. Na estrada, juntamente com o Anselmo. O nome da senhora é? Maria. Maria. Aqui é o nosso canal, né? TV Paulo Galego. Nós vamos postar no YouTube. E eu estou mostrando aqui a morada de vocês, que é muito tranquila. Muito tranquila. Eu estou perguntando a ele se ele gosta de morar aqui, se ele gosta de roça, essa tranquilidade. Vou pegar uma água ali. Pois não, pode ir. Fica à vontade. Você gosta, né, senhora? Eu gosto. E o velho fogão de lenda? Fogão de lenda. Que coisa linda, rapaz. Você mesmo que fez? Foi. Ei? Foi. Foi você que fez? Foi. Foi um amigo que... É, a jogada é essa. Você vai pegar as escolas, colocar, fazer o assoalho, né? Bota a barra para dentro aí. Ainda não? E depois cria essa condição em cima. Eu não sei fazer, mas sei mandar fazer. Rapaz, muito bom. Quer dizer, essa tranquilidade, né, aqui da roça, um local, sinceridade, aconchegante. Daí que pra cá é um vizinho. É, é do vizinho, dessa cerca pra lá. Vocês são tão vizinhos que a cerca só... Nem arame tem. Nem arame tem. Não existe o muro de Berlim. É como existia, né? É. Apesar que já foi destruído. É. Mas, tá aí a liberdade, né? Vocês são amigos. São amigos, mesmo sem irmão. Então pronto. Assim que é bom compartilhar. E outra, a sua... O seu sítio aqui tem uma largura boa e ele é extenso. É. Ele é extenso. Tem cana, tem muita coisa aqui, né? Tem cana, tem pé de jaca, tem corante. Cacau. Cacau, eu prendei uns pezinhos ali, mas... Você não é um forte cacau e oculto, não, né? Eu não tenho, não. Não tem muito, não. Eu não tenho... Eu sei. Banana sempre você tira aí pra comer? Banana sempre tira. Uma cana. Tem cana. O aipim é predominante nas vendas aqui, não é isso? Juntamente com o andu. A aipim é. E você disse que sempre faz a farofazinha de andu. Sempre tem. Hein? Sempre faço. Mas você falou do tocinho também. Tem que ter. Tem que ter o tocinho. Pra dar o gosto, né? É o sabor. Senão não... Não funciona. Não funciona. Não funciona. É. Verdade. Caju já... Caju também? Caju já tá botando aqui pra lá. É, bai. É. Caju já tá. Pois é. E eu tô vendo ali você mantendo limpo, né? Você estava fazendo... Estava capinando quando eu ia passando aí pela estrada. É como eu disse aqui... Sempre a gente marcava, mas nunca deu certo, né? Nunca deu certo. É. Pois é. Senhora aí, muito obrigado. Bom dia. Domingo de manhã, trabalhando. Isso é bom, né? Tá bem. Isso é bom demais. Valeu. Obrigado aí, viu? Tranquilo. Pois é, ô céu. Eu vou acabar de chegar a viagem, porque a chuva... Olha, se essa chuva... Ontem a peça, a chuva me pegou. É. Eu tava por aqui. Sinceridade, viu? Pois é. Cheguei em casa todo molhado, que é de moto, né? É de moto. Você vê que eu vou levando ali uma bagagem ali, ó. É pão aí pra gente comer aí pra dentro aí. Isso aí. Mas é isso. É... É essa coisa, essa harmonia, né? Sim. Pé de pulpo, ali já... Sei. O fio... Tem um... Mas é isso. Eu não quero plantar muito não, né? É, eu acho aqui porque alguma coisa talvez seja mais rentável e talvez mais rápido seria o empim e manteiguinha, que é muito procurado, né? É, muito procurado. A manteiguinha, né? E agora sempre deu uma parada aqui. Agora a manteiguinha... A pandemia tudo... É, parou tudo. Agora eu vou te falar. É, porque os bares... Mas era vendendo. É, todo dia... Todo dia os bares pararam mais, os restaurantes, né? É, a coisa paralisou mais. Mas vai voltar à normalidade. Com fã em Deus. Em nome de Jesus, né? É, e que todos possam viver melhor. Melhor. Bom dia! Bom dia! Pois é, rapaz. E o aipim, você falou aí no andu com o tostinho frito. É. E o aipim é com o quê? Com carne do sol. De primeira qualidade. Dois peiros, hein? Hein? E o Selmo? Bom demais. Então você adora estar aqui? Ah, fica assim. Aqui de manhã a gente corre, os passarinhos estão... Passarinho direto aqui. É bom demais. Faz um cafezinho. Faz um cafezinho. Eu já tomei café aí pra trás. E vou... Hein? Quer não? Tem um cafezinho aí? Já tem pronto? Já. Senão a gente faz. Então eu vou tomar. Vou tomar um cafezinho e vou seguir. Que lá também eu vou levando ali um pão de vez que tomar com café. Olha, lá dessa eu vou trazer pão pra gente tomar aqui, ó. Comer. Muito bem. Viu? Mas é isso, seu céu. Muito bom aqui. É. É muito bem. Tranquilo. A vida... Pede... Pimenta do reino. Pimenta do reino. Só tem aquele ou tem mais? Não tem. Aquele é pro seu uso. É pro seu uso. Rapaz, você sabe que ela dá em caixos, é isso? Né? Ela dá em caixos. Se você pega um caixinho daquele, machuca direitinho, ele mesmo... Não. Ainda verde, sabia? Não tem. Eu tô dizendo o... A pimenta do reino, ali em caixinho, você vai tirando e machucando e colocando o feijão. É bom demais. É. Eu já fiz essa experiência, é muito bom. É gostoso. Viu? Pimenta do reino. Tá bom aí, tá aí, o céu. Ó. Tá feio? Nós de doça, porque... Você pode abrir pra mim? Só um pouquinho. Não, eu tomo com adoção. Ah, adoção. É, mas aqui dá. Coloca um pouquinho só, né? Coloca um pouquinho. É, porque eu vou ter que falar no açúcar. Açúcar tem que ser pouco. É. Eu tô dizendo, a senhora aí, com fogão de lenha, ele esquenta bem? Esquenta. Esquenta, né? O que que tá aí no fogo aí? Feijão pro tocinho? Você só fala em tocinho. É o que, carne? É o que, carne? Que é bom você botar uma coisinha dentro, é bom? Sabia? Não tem não. Porque não tinha hoje, né? Mas vai ter. É. Porque um tocinhozinho dentro é que dá o gosto. É, que dá o gosto. Mas aí com alho. Você sabe que o alho traz uma... É. No feijão, não é isso? É. Tem cebola, tem tempero. Pronto, aí colocou. Fica bom. Fica bom. Ah, eu comi. Comer com ovo frito, né? É. Ah, é bom demais. O seu parece que gosta, viu? É bom demais. Pois é, o seu. Você tem que voltar a criar galinha aqui, rapaz. Primeiro você fazer o galinheiro. O local pra elas pastarem, né? Minha vontade é isso. É de fazer o galinheiro e criar. É. Eu quero fazer também, criar peixe. Criar peixe, isso aí. Muita gente aqui no... Aqui na associação tá criando peixe. Viu? O cérebro mesmo ali tá fazendo tanque. Pra criar peixe, né? Eu já abriu um buraco pra criar, mas pra criar também. Muito bom, muito bom. Isso é importante. Sim, criar. Tô aqui tomando café e... Pois é, isso aqui é pra você pescar. Ah, é pra pescar. Nas horas de folga. E isso as horas de folga são muitas? Hein, Anselmo? Hein? Sempre tem, né? Sempre tem. Aí você pega... Qual é o nome que dá isso aí? Isso é o gereré. Gereré? É, gereré, né? Você vai pelas margens. Eu que fiz. Como é que é? Fiz pra pegar os camarões, pra pescar. Só pega camarão? Peixe também, né? Pega, pega. Isso ali embaixo do bengu, né? É. Não tem? Assim nas margens dos rios. É. Pega. Camarão. Camarão pega tudo aqui. Pois é. Então, pra você aí, viu? Muito obrigado. Quem tá assistindo esse vídeo também. Viu? Falando aqui com o pessoal que tá nos assistindo. É. Assistindo aqui o Anselmo. Diretamente da sua propriedade, né, Anselmo? Do sítio. Sítio Bom Jesus, né? Sítio Bom Jesus. Isso. Então, pra você, meu. Muito obrigado. De nada. Bom dia, Anselmo. Por exemplo, quem tá nos assistindo, né? Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe. Deixe seu like. Deixe seu like. E... Como também pode fazer um comentário. Então, pra você, meu. Muito obrigado. Desde eu agradeço. Viu? Desde eu agradeço. Valeu. Muito obrigado. 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 Obrigado.